Eu queria que todo mundo pegasse suas camisetas agora Quero ver todo mundo rodando Essa música vai em homenagem a vocês, velho Vocês são foda, velho Eu quero ver, velho Eu quero ver, velho Eu quero ver, velho Quando me chupem com o cacabrima Se pedindo e senta A grita em mim não anuncia Eu já não vou embora Vou embora pro meu lar Volto pra nada pra mulher Eu não vi uma do lado do cacabrima Só me lascar O cantador não me pediu Eu sou a missão do que limpo me fizer O samponeiro tome a fuga em cada porte Me mata no ar, no toque Eu não vi uma do cacabrima Música Música Toda hora Ela chegou a nada Põe na xinhão Banda bala, do jeito que o brasileiro adora Fala na baixa, se dançada, fundindo Altação cumprindo, quem aprecia comemora Dora! Foi! Foi! Que futeca e para, pode agressar, pode matar Tem uma vida sem roupas, perto do velho Nunca vai dar sem mulher, tem uma nova cabelera Buscava a vida a farra Toma o rapaz, o gantador, as aparências necessitam A nariz leve para tudo o carro É claro que morre no tira, ninguém vai Estudando nas lábios, ficou só no pano azar Não me lembra, não me lembra, não me lembra Não me lembra, não me lembra, não me lembra Tidak pa sombrio, tô aqui, coa lá do velho Camasam paz, o gantador, as aparências Cumpala e mudança tua pala Dizem-dizem-dizem-dizem-dizem-dizem-dizem-dizem-dizem-dizem-dizem-dizem Dizem-dizem-dizem-dizem-dizem-dizem Dizem-dizem-dizem-dizem-dizem-dizem-dizem-dizem-dizem-dizem-dizem-dizem-dizem-dizem-dizem-dizem-dizem-dizem-dizem-dizem-dizem-dizem-dizem-dizem-dizem-dizem-dizem-dizem-dizem-dizem-dizem-dizem-dizem-dizem-dizem-dizem-dizem-dizem-dizem-dizem-dizem-dizem-dizem-dizem-dizem-dizem-dizem-dizem-dizem-dizem-dizem-dizem-dizem-dizem-dizem-d Obrigado.